Bebê, Finn, Bebê, Finn, Bebê, Finn, Bebê, Finn Canção do Trem Arco-Íris Todos a bordo! Tchum, 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 arco-íris Pelos trilhos sem parar lá vai o trem arco-íris Tchum, 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 arco-íris, vocês querem vir também? Tchum, 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 arco-íris, vamos todos juntos Pela colina, para o mar, pelo rio Lá, 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 lá Tchu tchu trem arco-íris, tchu tchu trem arco-íris Pelos trilhos sem parar lá vai o trem arco-íris Tchu tchu trem arco-íris, tchu tchu trem arco-íris Pelos trilhos sem parar lá vai o trem arco-íris Tchu tchu trem arco-íris, vamos atrás do trem verde Tchu tchu trem arco-íris, vamos todos juntos Pela colina, para o mar, pelo rio Lá, 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 lá Tchú, tchú, trem arco-íris Tchú, tchú, trem arco-íris Pelos trilhos sem parar lá vai o trem arco-íris Vamos andar no trem todos juntos Tchú, tchú, trem, tchú, tchú, trem Vamos gritar e cantar todos juntos Tchaga, tchaga, tchú, tchú Tchaga, tchaga, tchú, tchú Tchú, tchú, trem arco-íris Tchú, tchú, trem arco-íris Pelos trilhos sem parar lá vai o trem arco-íris Tchú, tchú, trem arco-íris Tchú, tchú, trem arco-íris Pelos trilhos sem parar lá vai o trem arco-íris Tchú, tchú, trem arco-íris Vamos atrás do trem azul Tchú, tchú, trem arco-íris Vamos todos juntos Pela colina, para o mar Pelo rio, lá, 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 lá Chuchu, trem arco-íris, chuchu, trem arco-íris Pelos trilhos sem parar, lá vai o trem arco-íris Vamos andar no trem todos juntos Chuchu, trem, chuchu, trem Vamos gritar e cantar todos juntos Chaga, chaga, chuchu, chuga, chuchu Chuchu, trem arco-íris, chuchu, trem arco-íris Pelos trilhos sem parar, lá vai o trem arco-íris Chuchu, trem arco-íris, chuchu, trem arco-íris Pelos trilhos sem parar, lá vai o trem arco-íris Aperte o botão e inscreva-se Aperte o botão e inscreva-se Aperte o botão e inscreva-se